Nesses últimos dias eu fiz um post lá no Instagram e outro no blog falando sobre biografia de perfil. Teve um ótimo engajamento o post e eu percebi que é um assunto que vocês ainda tem um pouco de dúvida de como redigir uma biografia. No vídeo de hoje eu vou te contar exatamente como eu montei a minha biografia do perfil e como ela me dá muito bom resultado. O meu nome é Miller e eu trabalho com inovação empresarial e se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal. É aqui que uma vez por semana eu te dou dicas infalíveis de marketing digital para alavancar o teu conteúdo e o teu engajamento lá na tua rede social. Tem vídeo toda semana aqui no YouTube e post lá no blog também uma vez por semana e no Instagram a gente interage todos os dias pelos stories e pelo direct. Já pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo, acessar o blog para conferir todo o conteúdo em texto e me mandar mensagem porque eu estou sempre respondendo todo mundo aqui nos comentários. Também não esquece de se inscrever no canal porque isso é muito importante. Agora vamos falar de bio. Um seguidor quando ele te encontra na rede social abaixo da sua foto, a primeira coisa que ele vai observar é o que está escrito na sua biografia. A biografia funciona como uma apresentação, é como uma introdução de um trabalho. É nela que você vai colocar os principais elementos sobre quem você é e o que você faz para fazer com que uma pessoa se interesse a te seguir. Uma bio bem redigida tem diversas funções, mas a principal dela não é fazer com que as pessoas simplesmente te sigam como a maioria das pessoas pensam. É fazer com que as pessoas engajem com você, que é não só te seguir, mas clicar no teu link da bio, assistir os teus destaques, rolar o teu feed e curtir tuas fotos. Uma boa bio é praticamente dividida em quatro partes. A primeira parte da bio tem que dizer quem você é. A segunda parte diz o que você faz e o que você compartilha no seu perfil. A terceira parte da bio tem que ser a forma como eu posso te encontrar. E a quarta parte da bio é onde eu consigo localizar mais conteúdo teu caso você tenha alguma coisa fora do Instagram. A biografia do Instagram hoje em 2019 ainda tem um limite de 150 caracteres, então você tem que escrever muita coisa em pouco espaço. Tem que ser o mais assertivo possível. Eu sei que parece um pouco complicado, mas eu vou te ensinar aqui formas bem rápidas de você redigir uma boa bio que te dê um bom engajamento. A primeira dica é você escrever o seu nome ou o nome da sua marca da forma mais legível possível. Evite o uso de qualquer caractere, de enfeite ou de qualquer emoji. Coloque o seu nome ou o nome da empresa ou o nome da marca de uma forma bem legível. Encare essa parte como se fosse uma assinatura. É aqui também que normalmente a gente coloca a categoria desse perfil linkando a uma página do Facebook. Tente ser o mais específico possível nessa categoria. No caso especificamente de empresas, o Facebook tem uma categoria lá que aparece no Instagram para isso, chamada negócio local ou empresa local. Eu recomendo que você tente alguma coisa mais específica. Então se você tem um salão de cabeleireiro, por exemplo, você pode colocar salão de beleza. A segunda dica é que você seja o mais objetivo possível. Tenta colocar o teu principal produto ou teu ramo de atuação. O que você faz no seu perfil. Qual é o principal conteúdo que eu vou encontrar lá no teu perfil se eu começar a rolar ele desde então? É essa sacada que vai me fazer se interessar pelas tuas fotos. Se você for um influenciador, por exemplo, você pode colocar qual o nicho de atuação. Beleza, maquiagem, fitness. Eu preciso saber do que você fala para só então eu poder ir checar tuas fotos. A terceira dica é que você seja encontrado. Então configura todas as formas possíveis de alguém entrar em contato contigo ou te encontrar. Isso vale muito para empresas que têm a opção de colocar o botão configurável de localização para gerar uma rota de GPS e o cliente já ir à sua empresa. No caso de influenciadores que não querem colocar o endereço onde ele mora, ele pode colocar o e-mail de contato para a parceria. E sobre essa dica do e-mail, uma dica extra. Além de você colocar o botão configurável do e-mail, digita o seu e-mail na bio. Vê se tem espaço para você colocar ele por escrito na bio. Por que o e-mail lá escrito ajuda? Nem todo mundo acessa o Instagram pelo aplicativo. Eu posso acessar o Instagram, por exemplo, pelo computador. E lá no computador os botões configuráveis não funcionam. Então eu posso querer entrar em contato contigo, basta copiar o teu e-mail e colar lá onde eu quiser. E a quarta parte é você colocar o link na bio. Se você for um influenciador, pode colocar o link do seu media kit, por exemplo. Se você for uma empresa, pode colocar o conteúdo que você tem em outra rede social, em outros perfis. Se você for um influenciador, também pode colocar um portfólio online dos seus trabalhos. Um media kit de forma online, por exemplo. Outra sacada muito boa para empresas e para quem vende algum tipo de produto é colocar o link do chat no WhatsApp. Eu clico e automaticamente já posso falar contigo pelo WhatsApp. Funciona muito bem também. E mais uma dica extra bem rápida. Edita a bio pelo computador. Porque aí você consegue fazer parágrafos e organizá-la de uma forma melhor. Às vezes no celular você não consegue fazer parágrafos dentro da bio. Eu tenho certeza que com esses passos você consegue redigir uma bio bem mais assertiva. Que vai chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas queiram te seguir e queiram engajar com você principalmente. Lembra que o objetivo é sempre reter a pessoa no teu perfil. Fazer com que elas se engajem com você e que vá comentar, vá curtir as suas fotos, vá acompanhar o teu conteúdo dali em diante. Comenta aqui embaixo se você já colocava alguma dessas dicas em prática. Se vai colocar, que resultado você teve. Eu estou sempre respondendo todo mundo aqui no YouTube. Lá no direct, no meu Instagram, nos comentários. Da mesma forma. As redes sociais estão aparecendo aqui embaixo. Você já pode me seguir em todas elas. Deixa o like aqui nesse vídeo se tiver gostado. Assine o canal para receber mais conteúdo como esse. E até a próxima. Tchau.